Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim. Se você não é inscrito aqui no canal, desde já, já lhe convido para se inscrever aqui no canal, porque sempre estou aqui com novidade diretamente do Sabre Canta, então venha fazer parte da nossa família. Olha só gente, eu vim aqui apresentar para vocês a Rota Extrema. Eles estão com essas lindas camisas aí, gola careca, toda no algodão, certo? PMG e GG de R$11,00. Eles trabalham também com as gola polo. Essas gola polo são em piquet polieste, tamanho P, M, G e GG. O valor fica incrível, gente, custando apenas R$11,00 também. Olha que ótimo. Vocês vão levar camisas gola polo, certo? Piquet polieste, tamanho PMG e GG, com o valor de apenas R$11,00. Esses valores já é valor de atacado, certo? Eles trabalham também com gola careca juvenil, elas estão em algodão, certo? Penteado, R$8,50, veste 10, 12, 14 anos. Trabalha também com regata. Essas regatas, elas são de adulto, tamanho M, G e GG. Ela é o algodão trabalhado, fica de R$10,00 de um atacado, certo? Mas, para as pessoas que compram em quantidade maior, certo? Eles dá para ajeitar ainda o preço. Melhora o preço, dependendo da quantidade, ok, gente? E o bom, porque eles emitem nota fiscal também. Para quem quer que emite nota fiscal, eles também emitem nota fiscal, ok? Eles trabalham também com liderança. Essa já é aí que vocês estão vendo, ela é sem algodão, fio 30, tamanhos P, M, G e GG. O valor fica de R$11,00. R$11,00 apenas. Olha que linda, variedades em estampa, cores, certo? Muito bom o preço. O bom, como eu falei, né? Para as pessoas que compram em quantidade maior, eles também, né, melhoram o preço. Esse valor que eu estou passando é acima de 30 peças, tá bom? Mas, para quem compram em quantidade bem maior, ainda ajeite o preço. Eles trabalham também assim, ó, com a básica, adulto, básica em algodão penteada. Tamanhos PM, G e GG, fica de R$11,00. Essa já é aí, certo? Que essa já é aí, são as básicas em algodão penteado. É adulto, certo? PM, G e GG, ele é apenas R$11,00. Eles entregam em excursões e transportadores, tá bom? Não faz correio, só excursão e transportadora, com um pedido mínimo de 30 peças para envio. Caso queira para enviar correio, a gente trabalha com assessoria, sempre deixo na descrição do vídeo. Zap para contato, para adquirir essas lindas mercadorias, camisas, né, com a rota extrema. Zap para contato é 819-7303-3634, ok? Esse é o Zap para contato, então não perde tempo, entre em contato com eles, corram já e façam seu pedido, porque tá valendo muito a pena, tá muito baratinho, diretamente do fabricante. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!